Gosto do jeito que olha pra mim Com o ombro escorado na parede Tua presença me deixa feliz Me vejo do teu lado para sempre Essa tua vibe traz paz Deitados no colchão lá na sala Nossa série favorita começou E nem vinte minutos a gente já tá dormindo Eu curto nós Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder No rolê você chega em mim Me abraça do teu jeito mais singelo Meu olhar não desgruda de ti Só um carinho e dois beijos que eu espero Essa tua vibe traz paz Brincando com o gatinho lá de casa Nosso filme de domingo começou E nem vinte minutos a gente já tá dormindo Eu curto nós Eu curto nós Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder A gente se completa A gente é a minha seta Não quero me perder de você Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Essa sintonia deseja a gente não perder Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Gosto do teu cheiro e de estar entre os teus braços Gosto do teu queira, tchau, 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 tchau Obrigado.